Olá, eu sou a Laura Bacelardo, Escreva Seu Livro, e vou falar hoje de Contra Capa, aquele texto que chama os leitores para a sua obra. Dê o seu likezinho aqui, compartilhe com os amigos e comente, por favor. Nós gostamos de saber opiniões. Texto de Contra Capa, o verso do livro, ou o texto que vai num site, caso você esteja anunciando o seu e-book, o livro digital, ou um audiobook, aquele textozinho que descreve o livro, que chama a pessoa para ler, é melhor se tiver algumas características. Uma característica, que eu insisto sempre em vários lugares, desculpe se eu vou me repetir, mas é que é realmente necessária, e as pessoas não entendem com facilidade, que é, seja específico. Não use palavras genéricas. Genérico não funciona em texto de Contra Capa, ou resumo, ou texto de e-book, não funciona para chamar a leitura. Como assim você há de perguntar, né? Assim, uma aventura inesquecível, inútil. Aventura não quer dizer nada, é muito genérico. Inesquecível menos ainda. Um romance que vai aquecer seu coração. É um clichê que não diz nada. Todos os romances, em teoria, aquecem coração. Uma história emocional, emotiva. Olá, sei eu. Não. Como isso tudo é genérico, Evite esse tipo de frase, porque isso só enche espaço e não dá informação nenhuma para quem vai ler. O que dá informação? Você descrever bem específico essa história de Lucinha, uma garota de cinco anos, que vai viajar com seu avô para o interior do Mato Grosso, por exemplo. Ah, então eu já, agora eu já estou entendendo. Ah, isso é uma história. Depois você pode até explicar o que é mais para a aventura, não sei o quê. Mas eu sei, assim, ah, é uma criança, é um avô e vão fazendo uma viagem. Ah, isso cria uma série de ideias na minha cabeça e eu posso me interessar ou não. Mas já é mais específico. Essa seria uma boa abertura. Muito bem. Na viagem eles descobrem as muitas coisas, os muitos gostos que têm em comum. Como, por exemplo, frango com polenta. Estou inventando bastante. Mas aí, veja, ao descrever um pouco o que é que acontece no livro, você já está dando o tom da história. Ah, essa vai ser uma história bonitinha, vai ser uma história gostosa, vai ser uma história de família. Então, você, nesse textozinho, sendo específico, você já deu a dica. E aí, você já deu o rumo, assim, alguns leitores vão dizer, ah, sim, é para mim, eu vou querer, e outros vão dizer, não, não estou com vontade de ler a história. Então, é sempre interessante ser específico. Ah, se é um romance, em vez daquele romance ardente, você vai dizer, Márcia se apaixona, não, Márcia não quer mais saber de homem nenhum, e vai trabalhar como, sei lá, numa academia da qual ela é dona, e é lá que conhece Felipe, mais jovem que ela, que está treinando para triatlon. Sei lá. Então, você já deu o tom. Em vez de dizer ardente, não sei o que, você vai dizer, opa, vai ter bastante movimento, é numa academia, é uma mulher um pouco mais velha, é um cara todo atlético, então, você já deu o tom. Na não-ficção, isso também vale. Você escrever um livro de administração, não vai dizer, esse livro serve para todas as empresas, todos os gerentes que querem administrar, todo tipo de empresa. Não. Melhor você dizer, olha, essa é uma obra que resolve o problema dos gerentes das empresas familiares, por exemplo, direcionado e específico. Nessa obra, eu trato principalmente de como gerenciar os donos da empresa e o caixa. Oh, que maravilha. Bem específico. Então, não vai interessar as pessoas que se trabalham em empresas grandes, não vai interessar as pessoas que trabalham em empresas que não são familiares, mas vai interessar tremendamente quem trabalha em empresa familiar. Então, sendo específico, você sinaliza para seus leitores do que é que seu livro trata e atrai ou não, mas de maneira muito mais eficiente. Pense sempre, então, em fazer isso. Pense sempre em incluir aspectos que vão chamar a atenção do leitor, porém, não com palavras vazias, e sim com palavras bem detalhadas, bem específicas, que descrevam uma situação concreta que tem a ver com o leitor. Faz sentido? Espero que faça, espero que seja útil para você. se quiser dar exemplos aqui nos comentários, divirta-se! e aí vamos lá! Obrigado.